A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso, maluco? O que é isso? Nos colacha! Mas acaba logo com ele, senhor das moscas! Em todos os filmes é assim Enquanto os bandidos ficam contando vantagem Nós O mocinho, ele Vai ganhando tempo e acaba nos ferrando Cala-te, morcega! Eu quero ouvir as últimas palavras de um condenado Fala aí, maluco! Fala! Com o lamentável final de Drácula Só restaram dois vampírios de quinta grandeza e alta linhagem Tu e eu Se um dos dois for destruído O equilíbrio vampírico Estará definitivamente rompido Não entendi, Xongas Xongas, não entendi nada, viu? Ex-duque vladesco, não entendi nada! Idiota Se tu me destruíres Estarás destruído também Assim como todos os demais, vampírios E aí, professor, o que é que tá pegando? Vocês não vão acreditar Ué, pelo menos tenta A Thelma levou a Cissa embora De volta pra casa A Thelma? Ué, mas por que ela faria uma coisa dessas? Eu não sei, não consigo entender E o pior Eu tenho certeza que ela não fez isso em sã consciência Isso É assim que tem que ser, Cissa O teu lugar é aqui do meu lado E não naquele convento terrível Thelma Ouve bem o que a tua filha tem pra te dizer Tá escutando? Sim Cissa Diz pra tua mãe que você me ama Eu amo o Victor, mãe Viu só? Agora abre um lindo sorriso E diz que não pode viver sem mim Eu não posso viver sem você, Victor Viu só, Thelma Como ela tá contente do meu lado É melhor você não contrariar a menina Até porque seria pura perda de tempo A Cissa vai sempre voltar Para onde eu estiver Cissa Eu quero que você diga com todas as letras Quem é o teu amo e senhor? É você, Victor Você manda e eu obedeço Boa garota Como recompensa Eu vou te dar um beijo ardente E eu quero que você corresponda Agora eu ordeno que vocês duas voltem pra pensão E esqueçam que estiveram aqui Compreenderam? Sim Enquanto você, Thelma Nunca mais permita que a Cissa volte naquele convento Fui claro Fui claro Oi